Olá amigos do YouTube, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal profissional da casa, quem está falando para vocês é Marcos Almeida. Então vamos iniciar mais uma série de vídeos, só que dessa vez nós vamos interpretar aqui a programação manual de frezadora ou de serviço de usinagem, a programação CNC. Acrescenta aí mais um eixo. Se em torno é muito simples, mas eu acho melhor começar por torno, justamente por ser só dois eixos, clareia bem a nossa mente. Então quem não teve oportunidade de ver aí, pode olhar aí nos meus vídeos, você vai conseguir ver as outras aulas de programação CNC, no caso de torno. Então, sem mais delongas, vamos aqui então para a nossa aula de hoje. Então, para iniciar, não tem como. Para quem está pensando em programação CNC, eu não posso aqui já começar aqui do avançado. Então tem que começar do básico, entendendo que todo mundo está partindo do zero. Então, para iniciar aí. Então aqui, a primeira matéria, que é a mais importante, é se dominar o plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? O plano cartesiano, ou a coordenada cartesiana, nada mais é do que você traçar duas retas de forma perpendicular uma da outra. Ou seja, a 90 graus uma da outra. Beleza, então. Para nós entendermos como vai ficar isso. Então, aqui seria em vista de cima, esse plano. O meu Z seria, como se fosse o meu pincel aqui, indo de encontro, no caso aqui, o quadro. Ou a mesa da peça, a mesa da ferramenta. Ou de encontro à peça. Então, o movimento, como a gente, por exemplo, no caso do torno, que é somente dois eixos, X e Z, o Z sempre em direção à peça, em direção no sentido de, ao encontro da placa. Ao encontro à fixação dessa peça. Então, o eixo Z seria como se a placa estivesse aqui embaixo. Mais ou menos assim, a placa estivesse aqui, para prender essa peça aqui embaixo. Mais ou menos assim. Só para entender mais ou menos. E o eixo X, o eixo, no caso, seria o eixo transversal. O eixo que está responsável pela parte cilíndrica desse torno, dessa peça. Então, acrescenta aqui, na vista isométrica, o eixo Y. Então, o eixo é a determinação de movimento. Ou seja, é tudo aquilo que tem o movimento físico na máquina. Por exemplo, pode ser um eixo de rotação, pode ser um quarto eixo lá, que é um eixo que está, como se fosse um movimento de rotação dessa peça. Um eixo de movimento longitudinal, que é o caso do eixo X. De movimento transversal, que é o caso aqui do eixo Z. E do eixo Y, transversal. E esse movimento superior, ou seja, de encontro na peça, o eixo Z. Então, é para você, uma forma que os professores ensinam, que é muito ensinado na escola, é você fazer isso aqui com a mão. Então, né? Deixa eu fazer aqui com a mão esquerda. Então, seria isso aqui, ó. Estou você olhando. Como se você tivesse aqui na máquina. Então, esse dedo aqui, ó. Seria o eixo X. O transversal aqui, o eixo Y. E o eixo Z é, sim, como se a mão fosse a peça, né? O que vem em direção à sua peça. Então, isso. Para cima Z. Esse para frente Y. E para o lado aqui, o eixo X. Beleza, então. Então, a vista de cima seria isso aqui. É da parte da vista de cima que você vai programar essa peça, né? Então, como que vai funcionar aqui? Primeiro, você traçando o plano, você pode determinar, você tem que pensar antes de usinar, pensar no processo, né? Geralmente, quem trabalha com usinagem já conhece. Já conhece, vai trabalhar com freza CNC. Já tem o conhecimento aí das frezas convencional, de torno convencional. Isso é muito importante. Então, tem esse conhecimento básico de usinagem antes de iniciar na programação CNC. Pode iniciar? Pode, né? É muito fácil. Só que, mais importante do que a programação é você conhecer os parâmetros técnicos relacionados à usinagem. Então, vamos aqui, ó. Então, vamos determinar uma origem para essa peça. Nesse caso aqui, a origem nossa está aqui, ó, né? Ou seja, onde que é? O meu zero em X e o meu zero em Y, né? Seria isso aqui, ó. Se fosse para mim programar, seria X zero e Y zero, né? X zero e Y zero. Então, pessoal, a partir do momento, você quer meu zero? Então, para a direita aqui é positivo, para a minha esquerda negativo. Para cima, ou seja, para a frente positivo e para baixo negativo. E o eixo, por exemplo, aqui, de encontro na peça, para baixo seria negativo e para cima positivo, né? Seria esse aqui, ó. Positivo, né? Se continuasse aqui, seria Z negativo. Então, vamos aqui, ó. Vou fazer o cisquinho aqui, ó. Vou contar de 10 em 10, aqui, ó. 10, 20, 30, 40, 50 milímetros. 10, 20, 30, 40, 50 milímetros. 10, 20, 30, 40, 50. Então, vamos aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Vamos apagar aqui. Vou determinar aqui um ponto A, para a gente entender aqui, ó. Então, aqui, ó. Eixo X e eixo Y. Então, vou traçar aqui. Então, e aqui vai ficar o nosso ponto A. Vamos lá. A. Então, vamos determinar aqui um valor para ele aqui qualquer. Por exemplo, X de 20 e o Y de 20. Então, aqui, ó. Positivo, ó. Então, a minha origem está aqui. O meu Z está aqui. Então, 10, 20 em X e 10, 20 em Y. Então, vai ser esse aqui, ó. Aqui está o meu ponto A, ó. 20 em X e 20 em Y. Vamos lá ao ponto B. Para a gente entender, ó. 20 em X e menos 20 em Y. Né? Está bem simples aí, mas é isso mesmo. Então, ó. 10, 20 em X. Então, aqui. E menos 20 em Y, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20. Achamos aqui, ó. Então, aqui está o nosso ponto B, ó. Olha. Então, aqui nós já achamos o nosso ponto B. Vamos para o ponto C aqui, ó, agora, ó. É menos 20 em Y e 0 em X. Isso. Então, 0 em cima que dá a linha aqui, ó. E menos 20 seria o meu ponto seria aqui, ó. 10, 20, né? Lembrando que cada risquinho desse aí é... Seria 10 milímetros. E vamos aqui para fechar o nosso ponto D. Vamos achar aqui novamente, aqui. Deixa eu ver aqui. menos 20, não, menos 30 em X e 40 em Y. Aqui, ó. Então, você vem aqui, ó. Conta do zero. 10, 20, 30 em X e 40 em Y. 10, 20, 30, 40. Então, você vem aqui, ó. Traçar aqui, ó. Então, nós achamos o nosso ponto D. Então, aqui, ó. De forma absoluta, ou seja, que parte todos da mesma origem, do mesmo zeramento, aonde que você fez o importante, né? Seria absoluto. É G90. Bom, pessoal, então, aqui, ó. Eu fiz esse desenho aqui, né? Agora, vamos pensar aqui, ó. Sabemos aqui que nós podemos trabalhar aqui, ó. Nesse quadrante, ou seja, positivo em X e positivo em Y. Nesse caso, eu tenho que estar com o zeramento aqui, por exemplo. É trabalhar com X positivo e com Y negativo. Eu teria que estar com o meu zeramento aqui nesse ponto, né? A minha origem tem que estar aqui, porque... É... Ou trabalhar em X negativo, Y negativo, era como se o meu zeramento tivesse que estar aqui, ó. Ou eu trabalhar em Y positivo e X negativo, que é... O meu zeramento tinha que estar nesse ponto. Então, é mais importante do que programar um CNC, é você conhecer os processos de usinagem. Então, é da mesma forma que no desenho técnico, você tem que fazer o desenho mais claro, mais objetivo, simples possível, na programação também é. Você deve evitar fazer um programa muito complexo, onde que não tem necessidade. Tudo é de acordo com a necessidade. Então, quanto mais simples, melhor. A gente tem que partir dessa ideia. O importante não é você demonstrar conhecimento, fazer um programa que ninguém entende. Não, o cara conhece muito. Não, muito pelo contrário. É você programar o mais simples, para quê? Porque o operador que vai operar aquela máquina ali, poder entender, evitar erro, evitar trombada, acidente, evitar qualquer coisa que é desnecessário no caso da usinagem. Então, o objetivo é ser simples e claro e eficiente. Então, essa peça aqui, desenho aqui, tem 50, tem 50 minutos aqui também, 30, tem um champ de 20, 45, tem 30 aqui. Então, vou determinar, vou pensar aqui, aonde que ficaria melhor. Então, vamos começar aqui pela primeira opção, trabalhar em positivo. Então, aqui estaria a minha origem. Ou seja, se eu traçasse o plano cartesiano aqui, seria mais ou menos isso aqui. Se eu traçasse ele aqui, significaria que o meu plano cartesiano estaria aqui. Aqui está meu x positivo, meu y negativo, meu y positivo, meu y positivo e meu x negativo. Então, aqui, vamos apagar aqui, que fica um pouco confuso. Eu não avacalhar o desenho para a gente interpretar direitinho. Depois eu dou um outro exemplo. Então, vamos só deixar esses dois aqui. Então, está aqui a minha peça. O meu plano cartesiano aqui. Isso é como se você pegasse esse desenho aqui e jogar ele aqui. Então, vamos lá então. Aqui, olha, 50 milímetros, 10, 20, 30, 40, 50, está aqui um ponto. E esse aqui de 50 também, 10, 20, 30, 40, 50, está aqui outro ponto. Não está assim perfeito, né? 30 milímetros, 10, 20, 30, está aqui um outro ponto. É esse aqui de 30 de altura e um 50. Então, seria mais ou menos isso aqui. Então, vamos ligar esses pontos. Seria mais ou menos isso aqui. De forma bem simples. Seria mais ou menos isso aqui. Então, vamos lá aqui então. Vamos entender. Eu peguei meu desenho, a minha origem aqui, olha. Eu determinei minha origem e joguei ela aqui, olha, em cima do plano cartesiano. Pode fazer isso. Está aprendendo, não tem problema. É importante, talvez, para quem já conhece, já consegue olhar para o desenho e projetar no desenho esse plano. Mas você pode fazer isso também. Pode desenhar, pegar um rascunho. Isso não é vergonha. Muito pelo contrário. É melhor fazer certo, fazer uma vez certo, do que errar. Por causa de uma coisa simples aí. Então, fica aí a dica. Então, vamos aqui, olha. Vamos traçar aqui, olha. Os meus dois eixos, né? Porque no caso aqui, por enquanto, o x não entra. Então, x e y, e aqui seriam os meus pontos, né? Ponto A, ponto B, C, D e meu ponto E. Seria isso aqui, olha. Então, vamos lá então. Vamos determinar aqui agora. Então, aqui, olha, vai ser meu ponto A. Aqui vai ser meu ponto B, C. Meu ponto D, meu ponto E. E aqui seria meu A de novo, né? Depois eu vou explicar isso aqui direitinho. Vamos entender aqui então. Então, aqui, olha. Minha origem está aqui. Então, daqui parte, está o meu zero PS. Ou seja, meu zero em x e meu zero em y. Então, de cara, x zero e y zero. Agora, eu tenho que fazer o movimento para B. Ou seja, eu tenho que sair do ponto A e deslocar até o ponto B. E parar no ponto B. Porque ela não... Para mim, se fizer uma curva ou mudar de direção, tem que ter um ponto de parada. Ou seja, ela vai ter daquele ponto e daquele ponto até o outro. Então, o meu ponto B, 50 aí, em zero, ele permanece em x, ele permanece em zero. Não tem movimento em x, né? Aqui, olha. Não tem movimento aqui no eixo x. Então, é zero. x, zero. Agora, tem o movimento em y. Ó. Y, 50. Então, 10, 20, 30, 40, 50. Aqui, olha. Movimentei aqui para o ponto B. Vou apagar aqui para vocês entenderem. Então, de cara, comecei aqui no meu ponto A. x, zero, y, zero. Fui para o meu ponto B. B, zero em x e 50 em y. Vamos para o meu ponto C agora. Aqui, ó. 30 em x. Tem um movimento aqui, ó. X, balão longitudinal. Transversal, ele continua no mesmo lugar. Então, continua em 50. Então, aqui, ó. Meu x é de 30 milímetros e permanece em 50 milímetros. Então, seria isso aqui, ó. 10, 20, 30. Aqui, ó. Então, 30 milímetros. Está aqui. O meu ponto C. Vamos lá para o ponto D agora. 20 por 45. Significa que tem 20 milímetros aqui, né? Nos cartetos. Ou seja, ou 30 aqui também, ó. Então, vamos lá. X, o meu ponto em x, 50. Ó. X de 50 e meu y, positivo. Continue. Agora vai para 30, ó. 50 para 30. Então, ela... Meu ponto B, a... Saiu do ponto C e foi para o ponto D. Ó. Né? Fez isso aqui, ó. Do A para o B, do B para o C e do C para o D. Agora, vamos aqui para o nosso ponto E, que é fechando os pontos, não fechando o perfil, porque falta ainda. Então, ó. Meu ponto D permanece em 50, então eu não mudo. E o meu y vai para 0. Então, aqui, ó. Continue em 50. Então, aqui, ó. Continue em 50 e meu y é 0. Então, aqui, ó. Eu desço aqui para esse ponto aqui, ó. O meu ponto E. Para fechar o meu perfil, ou seja, para sair do ponto D para o E, falta essa parte aqui de baixo. Ah, senão, seria o que eu estava fazendo, como se eu estivesse fazendo isso aqui só. Né? Falta fechar lá embaixo. Então, eu tenho que voltar aqui para o ponto A de novo. Né? Então, aqui, ó. X é 0 e o y é 0. Aqui, eu fecho o meu perfil. Né? Ou seja, eu olhando de cima para essa peça, olhando de cima, projetando aqui a minha vista aqui. Agora, eu tenho o meu perfil totalmente pronto. A, B, C, D e E. Aqui, ó. A, B, C, D, E e volta para o A de novo. Então, pessoal, é muito importante isso aqui. Tem problema você fazer isso aqui? Não. Faz. A gente consegue aí fazer peça complexa nesse ponto, no passo a passo. Tem peça que é muito grande, tem muita coordenada para digitar na mão, principalmente para a fresa. Então, não tem problema, quer fazer assim, pode fazer. O importante é fazer correto e simples. Então, para a aula de hoje, nós encerramos aqui. Para a próxima aula, a gente vai ver aí o nosso G0, nosso G1, que é a nossa interpolação. O que é a interpolação? Sair de um ponto para o outro. O interesse se é circular, se ela é reta. Não sei se vai fazer uma curva, né? Não importa, né? Então, sair de um ponto para o outro é a interpolação. Nós vamos ver aí o nosso G0 e nosso G1. O que é o nosso G0? Interpolação em avanço máximo e G1 programado. Ou seja, sai uma velocidade programada. Beleza? Então, nós encerramos a nossa videoaula de hoje por aqui. Eu agradeço a todos e até a próxima aula. Valeu! O que é o nosso G0?